que é uma equação logarítmica que está no quadro. Pediramos para encontrar o valor da variável x. Vamos ao quadro ver e vamos resolver em passos miúdos. Vamos lá! Resolver a seguinte equação logarítmica. Logaritmo na base 2, logaritmo na base 2, logaritmo na base 2, logaritmo na base 2, x mais 1 e não 3, mais logaritmo na base 2, logaritmo na x menos 2, igual a 2. Ok, temos uma equação logarítmica, temos dois logaritmos a somarem-se e sabemos quantos logaritmos estão a somarem-se, multiplica-se os logaritmando e mantém a expressão logaritmo. Ok, mas antes de começar a resolver, aconselho que primeiramente teremos ou terem a condição de existência. A condição de existência. A condição de existência é que o logaritmando deve ser maior que zero e as bases devem ser diferentes de 1, mas maior que zero. Observem, por favor, a condição de existência vai ser x mais 1, maior que zero, x menos 2, maior que zero. Pronto, ok. Vamos resolver esse sistema de inequação que vai ser, não é, x maior que menos 1, x maior que 2. Ok. Podemos achar a sua solução, não é, dizer que menos 1 positivo para aqui, 2 também para aqui. Ok. Pronto, isso diz que x pertence de 2 até mais infinito. Ok. A solução diz o seguinte, que o valor de x deve ser número maior que 2. Vamos resolver. Como é que vamos ter? Vamos ter logaritmo na base 2 de x mais 1 vezes x menos 2 igual a 2. Ok. Depois de fazermos isso, nós temos que, temos a propriedade da definição do logaritmo, que é o seguinte. Logaritmo na base 2, b igual a c, fica b igual a a elevado a c. Aqui vamos ter x mais 1 vezes x menos 2 igual a 2 elevado a quê? A 2. Pronto, aqui temos. x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 2, menos 2x. 1 vezes x, x, 1 vezes menos 2, menos 2, igual a quê? A 4. x ao quadrado, menos x, menos 2, menos 4, igual a 0. x ao quadrado, menos x, menos 6, igual a quê? A 0. Pronto. Caímos, ou chegamos a uma equação de segundo grau, e vamos transformar isso em fatores. Aqui teremos 3, 2. Aqui x, x, menos e mais. Pronto. Ok. Deixa eu apagar essa propriedade. Essa propriedade aqui. Ok. Vamos ter. Pronto. x menos 3, x mais 2, igual a 0. x menos 3, igual a 0. x é igual a 3. Vou chamar x de 1. x mais 2, igual a 0. x, vou chamar x de 2, igual a quê? Menos que? 2. Pronto. Resolvendo essa equação de segundo grau, encontramos essas duas raízes, porque uma equação de segundo grau tem mesmo duas raízes. Ok. Agora, encontrando as duas raízes, vamos ver se as duas raízes, digamos, satisfazem ou estão dentro ou do limite do quê? Da nossa condição. Ele diz que x pertence a D2, a mais infinito. Está a dizer que o x deve ser um número maior que 2. e este número menor que 2. Pronto. Este não convém, esta é a solução. Dizemos, não é solução. Não é solução por quê? Porque não o menos 2 está fora deste intervalo. O 3 é solução. Solução 3. Pronto. Este é o resultado. E se nós... 3. Opa. 3. 3. Desculpa, 3. Este é o resultado. Se nós quisermos fazer a nossa verificação, podemos. Podemos. É só substituirmos aqui, vai ser logaritmo de 4. 4 é 2 elevado a 2. O 2 desse vai ser 2. Logaritmo de 2, 2. 1 vai ser 2. Aqui vai ser logaritmo de 2. Logaritmo de 2. Logaritmo de 1. Quando o logaritmo de 1, o seu resultado é 4. O resultado é 0. Então, muito obrigado pelo tempo dispensado. Professor Queomaria 2020. Siga-me no TikTok e subscreva-me no canal do Professor Queomaria 2020. Até lá. Estamos juntos. Fique na paz. Fique na paz.